E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui hoje em localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist de Madame Nazar, lembrando também que temos uma playlist de animais, de plantas, de aves, de peixes, tudo pra você matar aí o seu desafio diário, precisou desses bichos, desses peixes, dessas aves, só correr na playlist que já tá aí, lembrando também que fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, estamos aqui em live pra tirar todas as suas dúvidas, e aos finais de semana, sábado, domingos e feriados, às 11h da manhã, então vamos lá pra localização dela, Eita nóis, já apertou o trem errado aqui, opa, aqui ó, pá, Madame Nazar hoje se encontra aqui em Blue Well, How, não, como é que é? Blue Howlter Marsh, Blue Howlter Marsh, bem enrolado, mas saiu, viu? Tá aqui em Lagras, pra mais no popular é Lagras aqui ó, pega uma viagem pra Lagras e já corre aqui, que a Madame Nazar se encontra bem neste ponto aqui, pra você vender os seus colecionáveis, comprar mapas e tudo mais. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, Play One Play, tamo junto sempre, valeu!